Estamos começando o programa... Gente, amiga, gente querida de todo o Brasil. Oi, gente! Especialmente pra você, viu, Marinette, Cristi e Munduruku. Aumenta um pouquinho, Pipi. Conheça a nossa história. Sintonize a Nacional. São 35 anos na memória. Na Amazônia não tem igual. Há 35 anos, o povo da Amazônia celebrava o nascimento do maior canal de integração da região. Pela primeira vez na história, alguém se preocupava em representar essas pessoas. E bastaram 17 dias para notar que a rádio mudaria para sempre a vida da população. Januário Barbosa dos Santos enviou a primeira das milhões de cartas recebidas pela rádio. e descreveu o que ela já representava. O som da Nacional aqui no meu motorrádio está fazendo os peixes colocarem a cabeça fora d'água para ouvir. Em 1982, aquela primeira carta já havia se multiplicado em quase 3 milhões num único ano. A emissora tinha a cara, a voz e o sotaque do seu povo. Passou então a ser chamada carinhosamente de Orelhão da Amazônia. Afinal, onde não há TV, correio, eletricidade ou mesmo outra rádio, a Nacional da Amazônia está presente. Por causa da imensidão da Amazônia, muitas pessoas deixavam de receber informações básicas. E com a chegada da Rádio Nacional isso mudou. Hoje, eles sabem que é importante ter a certidão de nascimento para garantir os seus direitos. E que simplesmente ferver água evita muitas doenças. A Rádio Nacional da Amazônia, com certeza, mudou muitas vidas. Foi assim, ouvindo a grade de jornalismo da emissora, que o ouvinte Cláudio Paixão descobriu seu futuro. Seria jornalista. Enquanto eu estava ouvindo os programas da rádio, quando surgiu um assunto que era do meu interesse, eu acabava escrevendo. E isso me deu uma habilidade que eu considero uma coisa muito importante. Que foi a capacidade de escrever grandes textos. Isso foi um dos maiores presentes que eu recebi pelo rádio. E se foi pela rádio que Cláudio encontrou sua profissão, foi por ela também que Maria da Glória e a mãe reencontraram toda a família. Este ano, eu e minha família tivemos uma alegria muito, muito grande. Tinha mais de 30 anos que a minha mãe não tinha notícias dos parentes dela. E eu escrevi para a Rádio Nacional, para o programa Ponto de Encontro, e graças a Deus, encontramos todos eles. Numa região de grandes distâncias, a emissora já aproximou milhares de familiares e promoveu novos encontros entre ouvintes apaixonados. Foi o caso da Neide, que conheceu o marido pela Nacional. Alô, bom dia. Bom dia. É a Neide. Oh, Neide, menina. Casei, menina. Olha só, que novidade, parabéns. Eu casei através da Rádio Nacional. Não brinca, me conta essa história, menina. A emissora é um ponto de encontro entre as pessoas que trocam recados e promovem a integração da região com o resto do país. E mostra que, de fato, o Brasil começa aqui. Para esse povo, o rádio mexe ainda mais com o imaginário. São o rádio novelas que encantam, vozes de locutores que se transformam em lindos rostos e uma imensa capacidade criativa despertada pela Nacional. Ah, Mara Rédia, você é baixinha desse jeito, mulher. Esse foi um depoimento que eu ouvi lá em Xinguara, no Pará, dessas nossas ouvintes tão queridas, que diariamente entram em contato com a gente por telefone ou por carta, né? O que é uma delícia, mas foi muito interessante sentir como é diferente. Porque rádio é imaginação. No rádio, o cenário é sempre mais bonito. Então, Mara Rédia é alta, tem cabelos longos, né? É loura, de repente. É muito interessante. E mais ainda, que privilégio falar ao coração da floresta e poder, através dessa emissora, fazermos um trabalho da maior importância. Nesses 35 anos, a emissora e sua equipe receberam diversos prêmios em razão do importante papel desempenhado na região. Mas sua maior conquista é o reconhecimento da população da Amazônia. Um prêmio conquistado diariamente. Conheça a nossa história. Sintonize a Nacional. São 35 anos na memória. Na Amazônia, não tem igual. A Amazônia, não tem igual. Legenda Adriana Zanotto